Diretamente das planhas Soltamos novamente Os amantes das mulheres Que quente, cara de inocente Usando uma rosa na boca Vem cá, tutuca, vou te deixar louco Já tu tá daqui, recorra de lá Vem cá, tutuca, que eu vou te pegar Batendo o pé firme no chão Vem cá, tutuca, para de manhã Vamos com o Juan Que moleque canário Fechando o panete agora pra espanha Batendo o pé firme no chão Vem cá, tutuca, para de manhã Vamos com o Juan Que moleque canário Fechando o panete agora pra espanha Batendo o pé firme no chão 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 Diretamente das fãs, voltamos novamente Muita amante das mulheres, que quente, cara de inocente Usando uma rosa na boca, vem cá, tutuca, vou te deixar louco Já pensado assim, recorra de lá, vem cá, tutuca, que eu vou te pegar Batendo o pé firme no chão, vem cá, tutuca, para de manha, vamos só o Juan Que moleque em canaio, viajando o planeta agora pra banha Batendo o pé firme no chão, vem cá, tutuca, para de manha, vamos só o Juan Que moleque em canaio, viajando o planeta agora pra banha Batendo o pé firme no chão, vem cá, tutuca, para de manha, vamos só o Juan Que moleque em canaio, viajando o planeta agora pra banha Batendo o pé firme no chão, vem cá, tutuca, para de manha, vamos só o Juan Que moleque em canaio, viajando o planeta agora pra banha Batendo o pé firme no chão, tão, 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 batendo o pé firme no chão, tão, 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 batendo o pé firme no chão, tão, 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 vai! Essas e outras, você só encontra na www.funkbrasil.com